E o vermelho da Nari, galera, ó Conhecendo o tio aqui Olha que beleza, ó Olha ele aí, ó, beleza Olha aí, ó Baixo, cantobeira Ó, maravilha É isso aí, começar mais uma pescadinha aqui, hein, galera Olha aí, o Poço da Pedra Que beleza, galera, tá Olha aí, o Poço da Pedra, galera Compostando aqui no pesqueiro Chegamos aqui, galera O famoso Poço da Pedra O Poço da Pedra E vamos pescar